Fala aí galera, tá tudo? Estou vindo aqui para falar para vocês que acabou a minha radioterapia e como vai ficar a rotina de vídeos agora no mês de novembro. Érico, acabou? Você está curado? Não. Acabou? Vai gravar? Vai ter dois vídeos por dia? Também? Não. Como assim? Vamos para o parque, calma. Vamos lá. Está curado? Não. O que é isso? Você não fez a radioterapia? O que aconteceu? O que aconteceu? Primeiro que não dá para saber ainda o resultado da radioterapia. Só vou saber daqui a mais de um mês. Quer dizer, um mês para fazer o exame. A médica pediu um mês para fazer efeito a radioterapia para poder fazer a ressonância e ver como ficou. E aí teve que esperar o resultado, coisa e tal. E não vai ter cura, galera. Se você começa assim, vai sumir o tumor. Não porque já era um tumor grande. O meu tumor anterior era gigante, que tumor de 11 centímetros era gigante. Para quem sabe, teve que ter botado aqui na descrição a playlist dos vlogs. Tem uns vídeos desde o início explicando, mas vou captar rapidinho. Tive um tumor na coluna e tal, que quebrou metade da vértea da minha coluna. E aí depois fez a cirurgia, tirou e ele acabou crescendo de novo e rápido. Tanto é que o plano de saúde me atrapalhou legal. Naquele mês que ele ficou demorando a dizer se aprovar ou não, para o fim de dizer que não aprovou, que eu tive que entrar na justiça. E aí ele estava com 2,5 e cresceu para 4 centímetros. 1,5 centímetro nesse mês. Então depois que foi isso, a gente correu para parar de crescer esse negócio. E a ideia da radioterapia era justamente fazer ele parar de crescer. E aí vai ficar acompanhando ele. No início vários, fazer várias ressonâncias seguidas. Depois vai espaçando e tal. Mas pelo resto da vida, ele ir lá, ele não vai sumir. Só se fosse um tumor pequeno para acontecer isso de sumir. E o meu cirurgião, não queria abrir de novo ali, porque eu já fiquei no lucro de sair nessa cirurgia só com sequela mínima. Que foi só perder a sensibilidade ao toque da minha perna esquerda do joelho até a parte da coluna onde foi a cirurgia. Então eu podia ter perdido parte do movimento, o movimento completo da perna esquerda e tal. Então esse foi, digamos assim, sair no lucro. Então eu não quero mexer aí. A verdade é essa. E o que aconteceu? Estamos fazendo a radioterapia e tal. E eu estava fazendo a radioterapia em duas partes e com a carga um pouco maior do que o normal. Por que em duas partes? Deixa eu explicar. Tem a minha coluna, tem a vértebra quebrou e aí a medula está lá no meio, retinha. Só que como está quebrada ali do lado, o que ela fez? Ela fez uma barriga. Ela saiu ali da parte da óssea, da vértebra e está ali para fora. E aí na hora de fazer a radioterapia, e aí? Não pode acertar direto na medula porque dá problema. Se só na rebarba já der um montão de efeito colateral, acertar em cheio, dá problema sério. Então eles fizeram lá todo o contorno e tal. Acabou fazendo tipo um, assim, um 8. E aí aqui no meio, que assim, está a medula. E aí uma das partes do 8 está o tumor em si. E a outra só está o líquido, o líquido com o resto do tumor antigo e tal. Mas ele já manda a radioterapia ali para evitar de algo ali também desenvolver. Então a ideia é matar tudo aquela área. Mas tá, tipo, nada mais ali dá problema. E então essa parte da radioterapia em si acabou. Só estou com os efeitos colaterais. Chega para comentar, né? Sem ser no vídeo anterior, acho que no outro, falando que ia ser uns dois meses. Porque depois já tem um tempo que eu ia ficar com os efeitos colaterais. Eu estou agora ainda com os efeitos colaterais. Tomei até uns remédios para conseguir gravar esse vídeo. Porque eu já estava com o estômago atacado. Aí tomei o remédio para o estômago. Depois tomei o remédio por causa do enjoo. Enfim, está uma em ainda. Inclusive até duas semanas atrás surgiu sintoma novo. Que eu não sabia que ia ter. Mas pelo visto, os médicos já sabiam. Porque não ficaram nem um pouco surpresos. Porque eu já tinha comentado nos outros vídeos que eu tinha uns choques e tal. Que queimavam por dentro e tal. Esse tipo de dor. Mas aquela dor física mesmo. De... Eu não estava tendo. Aí comecei a ter em duas semanas. Eu comentei na consulta. Aí falei, ah, isso aí... Eu já estava esperando que fosse a ter algum momento. Mas, bom, nem podia ter me avisado, né? Isso que é porque a radioterapia acerta essa área que está marcando. E aí tudo que está ali, sem tumor ou não, toma, né? Por isso que o meu estômago eu ficava pegando de rebarba ali alguma coisa. O estômago, o intestino, tudo que pega de rebarba, que está próximo. E o que está ali, exatamente ali, toma bem mais. E as musculaturas da área, que é a coluna ali, elas estão tomando rebarba da radiação. E aí acabaram sentindo o efeito que começou as dores. Então, inclusive, agora que acabou a rádio, na hora do corpo bom, do... Os tecidos bons do corpo tentarem se recuperar da radiação. E torcer que o tomoto não consiga, ah, realmente parou aqui, por aqui. Essa é a ideia. Então vai ter esse mês aí, até eu fazer a ressonância e tal. Mas, então, essa semana ainda vou estar meio assim, ainda estou meio assim por enquanto. Vamos ver como é que eu vou ficar. E aí, depois que eu melhorar, eu vou querer acumular um pouco de vídeos. Por quê? Porque esse mês eu devo tirar uma semaninha de folga, de férias. Eu não faço isso há muito tempo, cara. E o que acontece? A minha esposa ali está de férias agora em novembro. Ela está de férias. E aí a gente vai ver se eu tiro uma semaninha para, né, esparecer. E eu não quero deixar vocês sem vídeos nessa semana. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu... Ah, melhorei, já vou botar a carga de vídeo normal. E aí, naquela semana que eu ficar fora, ficar sem vídeos? Eu não. Eu vou, né, dividir. E aí continua o mesmo esquema que eu fiz no final de outubro, que é um vídeo por dia. Vez ou outra tinha dois. Mas no normal, um vídeo por dia, independente do jogo. Eu não posso garantir. A pessoa do Rápido fala, ah, vai ser a Rápido. Não, pode ser isso aqui. Pode ser o vídeo de hoje aqui. Tipo, pode ser vlog. Pode ser, pode ser algum outro jogo. Enfim, a ideia é tentar manter um. E... Porque em outubro teve dois no início, porque eu tinha planos para os nomes dois já gravados. E aí consegui manter um bom tempo no início com dois e depois que caiu para um, né. E aí, então, novembro não tem isso. Então vai ser... Não, eu estou zerado de vídeo, né. A verdade é essa. Então novembro vai ser só nessa base. E aí, em dezembro, a gente tenta voltar, né, acumular de novos vídeos para poder soltar, que não soltava, dois por dia, de vez em quando, três. Agora, então vai ser um por dia, de vez em quando, dois. E é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Então, galera, se você começou o canal por esse vídeo, você está muito perdido, que você não deve nem saber. Cara, eu não sabia nem o que você tinha tido. Não sei, eu queria saber de gameplays. Então dá uma procurada no canal, porque esse não é o vídeo indicado para você. Se você chegou até aqui, é porque você estava muito interessado na história. Então, deve ser um bom, né, nós contar a história. Mas para o pessoal inscrito no canal, mas que não estava sabendo exatamente isso, tem também, como eu falei, a playlist de vlogs aqui, para você ver os vídeos anteriores dessa minha odisseia, que esse ano foi uma odisseia, desde o início do ano com esse problema. E é quando eu achei que tinha acabado, ele voltou, né, na forma desse turno crescendo de volta. E é isso, tem minhas redes sociais aqui, Facebook, Twitter, colocou eles aqui na descrição. Então é isso, galera, falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games e fui!